O Festival Internacional de Folclore do Ceará tem a felicidade e a honra de receber aqui no nosso palco diretamente do Instituto Federal do Ceará, Campos Fortaleza. Nosso aplauso com vocês, Grupo Miraíra. A cana verde no Ceará passou do que era bebidinha popular na região do Minho em Portugal para uma relação de apreço e memória aos grandes canaviais brasileiros. Presente em Aracati, nas praias do Iguape e do Mucuripe, durante muito tempo foi vista como um cordão de carnaval. Posteriormente foi dançada nas festas de padroeiro local e, na verdade, também passou a fazer parte das festas de padroeiro de São Pedro na cidade de Fortaleza, na Beira Mar. Infelizmente, por questões sociais, hoje esses grupos nesses lugares não estão mais ativos. A caninha verde continua na memória dos grupos populares, como o nosso e de muitos outros companheiros que a fazem. O Miraíra evidencia esta brincadeira aqui hoje, na figura de como aprendeu com a dona Gerta, recentemente falecida, destacando inclusive a teatralidade e comicidade do pedido de casamento de seu Manuel da Balaiada e de dona Maria Pulodina. E a minha caninha verde, a minha verde caninha, salpicada de amor, de amor, salpicadinha, salpicada de amor, de amor, salpicadinha. Salpicada de amor, de amor, salpicadinha. Salpicada de amor, de amor, salpicada 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 de amor, salpic Né de casar, de casar, de casar. Oh meu Deus, você nem tem um pai que eu quero me casar Meu Deus, o meu Deus, não tem um pai que eu quero me casar Né de casar, né de casar, né de casar, de casar, de casar Meu Deus, um senhor, também tem um pai que eu quero me casar Eu vou te elanirar no chá de caravar Não é de casar, não é de casar, não é de casar, de casar, de casar Não te dou a minha mana para continuar casado O pai dela é homem rico e não pode sustentar Não é de casar, não é de casar, não é de casar, de casar, de casar Majestade, eu vos lhe peço, em seus pés venho cruzar Vem pedir a moreninha para comigo casar Não é de casar, não é de casar, não é de casar, de casar, de casar Eu te dou a moreninha para contigo casar Emanuel da balaiada tem dinheiro pra gastar É de casar, é de casar, é de casar, de casar, de casar Venha cá, seu padre mestre, traga o livro de oração Pra fazer o casamento, pra ganhar dois patacão É de casar, é de casar, é de casar, de casar, de casar Há três anos que estudei na vila de Portugal Pra fazer o casamento, três dias de carnaval É de casar, é de casar, é de casar, de casar, de casar Dona Maria Colondina, leva gosto em se casar com seu Manuel da balaiada Levo, sim, senhor Viva! Em dias de um casado, já me vejo arrependido O diabo da mulher só procura pelo vestido O diabo da mulher só procura pelo vestido Quero que você me dê o que você me prometeu Essa nossa brincadeira tá na ponta do limite Essa nossa brincadeira tá na ponta do limite Abre a porta, patriarca, para todo mundo ver Essa nossa brincadeira tá na ponta do limite Abre a porta, patriarca, para todo mundo ver É tão belo os portugueses, é tão belo festejar Nosso rei já vai ao trono, vamos todos festejar Nosso rei já vai ao trono, vamos todos festejar Licença vim eu pedir, licença vim alcançar Vem pedir a majestade, licença para brincar Vem pedir a majestade, licença para brincar Alevanta-te bom fim, eu sou rei, não sou real Quando assumir ao trono, licença mando te dar Quando assumir ao trono, licença mando te dar Licença vim eu pedir, licença vim alcançar Vem pedir a majestade, licença para brincar Vem pedir a majestade, licença para brincar Papagaio canabé Na janela da vinha A leva a carta, entrega a carta A namorada mariquinha A leva a carta, entrega a carta A namorada mariquinha Quem quer bem solta a parede Solta muro ladrilhado Quem quer bem solta a parede Solta muro ladrilhado A salta janela de vidro Fechada com cadeado A salta janela de vidro Fechada com cadeado Não vá beber, não vá se embriagar Não vá cair na rua pra polícia te pegar Soldado não me prenda, não me leve pra cadeia Não vou fazer barulho, vou agora tirar lenha E não vá beber, não vá se embriagar Não vá cair na rua pra polícia te pegar Toada meu bem, toada Toada meu bem, toada A dança a boca, a dança a toada Que a vinha não quer se espalhar O que era tão bonita Boa, a mança a briga A bota, azeite no ferrolho Para a porta não Adeus, campinas de flores Adeus, terra onde eu morava Adeus, campinas de flores Adeus, terra onde eu morava Adeus, meus amores Até quando eu cá voltar Adeus, meus amores Até quando eu cá voltar Adeus, meus amores Até quando eu cá voltar As cirandas brasileiras têm predominância circular As mais conhecidas e difundidas são as cirandas infantis Brincadeiras de rodas sempre cantadas No entanto, nós temos também as cirandas de adulto Na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro Em Pernambuco Espetacularmente na ilha de Itamaracá Mas as cirandas aqui no Ceará Mais desconhecidas São as cirandas do norte Nós vamos fazer para vocês Um quadro Inspirado nas matrizes estéticas Das cirandas do norte Nas cirandas do Amazonas Especialmente Da forma dançada Da ciranda Da cidadezinha de Tefé No Amazonas Nós trazemos os instrumentos principais Dessa brincadeira O curimbó O banjo E o sopro Nós vamos fazer também O final bem tradicional lá do Amazonas Que é a busca do caçador Para pegar o carão E para matar o pássaro carão Mas ninguém se preocupe Porque o carão morre e ressuscita Isso aí é que é bom Exatamente nas brincadeiras brasileiras Sempre se renasce Então, ciranda de Tefé Ciranda, ó ciranda Vamos todos cirandar Ciranda, ó ciranda Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia Vamos dar Vamos dar a mais Você a cada qual é Do seu par Boa noite, meus senhores Boa noite, autoridade Boa noite, meus senhores Boa noite, autoridade Todos nós desejamos saúde e felicidade Todos nós desejamos saúde e felicidade A ciranda está na rua com prazer e alegria A ciranda está na rua com prazer e alegria O pino quando nasceu O pino quando nasceu Leite doze apeteceu Leite doze apeteceu Por isso é o amor tão doce Por isso é o amor tão doce No coração que nasceu No coração que nasceu No coração que nasceu O pino comprou barçar O pino comprou barçar No marido impertador No marido impertador Mentira, mentira e fica Mentira, mentira e fica Em troca, beijos de amor Em troca, beijos de amor Uh, que lindo! Puxa a roda, minha gente Que uma noite não é nada Puxa a roda, minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir desde agora Dormirás de madrugada Se não dormir desde agora Dormirás de madrugada Dormirás de madrugada Dormirás comigo que eu sou seu amor Ai que sou, ai que sou seu amor Dormirás comigo que eu sou seu amor Olha o bonito que não entrou No meio da roda já apareceu Já apareceu, já apareceu No meio da roda queremos ver Dormirás de madrugada Dormirás de madrugada Dormirás de madrugada Revirás comigo que eu sou seu amor Ai que sou, ai que sou seu amor Revirás comigo que eu sou seu amor Música Seu manelinho quando veio do Pará Seu manelinho quando veio do Pará Carregadinho de peixinho, uma pará Carregadinho de peixinho, uma pará Aquele pé que fica tirado Pra embaixo, meu bem, vem em par Carrega em cima, meu bem, vem em cima Ai, Dondon Ai, Dondon Seu manelinho já chegou Já chegou Tubarão Tubarão Seu manelinho quando veio de ter fé Seu manelinho quando veio de ter fé Carregadinho de farinha e café Carregadinho de farinha e café Aquele pé que fica tirado Pra embaixo, meu bem, vem em par Carrega em cima, meu bem, vem em cima Ai, Dondon Ai, Dondon Seu manelinho já chegou Já chegou De ter fé De ter fé Constância Constância, tu me juraste Constância, eu te jurei No jardim da bela rosa Constância, eu te namorei Amor, tanto do meu gosto Só por morte deixarei Constância, tu me juraste Constância, eu te jurei No jardim da bela rosa Constância, eu te namorei Amor, tanto do meu gosto Só por morte deixarei Meu galo bonito Viste em Martelete Tu queria amar, oh ladrão A bela Jogete Meu galo bonito Viste em Martelete Tu queria amar, oh ladrão Tu queria amar, oh ladrão A bela Jogete Valente, tinte Valente meu Vem quem casou Caso, quem não casou Quem te vem Veja, faça-se Vem, faça-se 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 Também Meu galo bonito Cristina Tu queria amar, oh ladrão A bela Jogete A bela Jogete Minha cabeça me dói Minha cabeça me dói Minha cabeça me dói Meu corpo doença tem Meu corpo doença tem Mandei chama-se Mandei chama-se Honorado Mandei chama-se Honorado Para ver onde me dói Para ver onde me dói Aqui que me dói Aqui que me dói Aqui que me dói Já vem chegando o verão Já vem chegando o verão Para a morte do carão Para a morte do carão Ai, ai, ai Para a morte do carão Para a morte do carão Carão é um pássaro preto Carão é um pássaro preto Comedor de Uruá Comedor de Uruá Ai, ai, ai Comedor de Uruá Comedor de Uruá É de meu atirador É de meu atirador Pra atirar nesse carão Pra atirar nesse carão Ai, ai, ai Já tirei o nosso carão Já morreu o nosso carão A ciranda se despede Com toda satisfação A ciranda se despede Com toda satisfação Já morreu o nosso carão Já morreu o nosso carão outdoor da vida re 이번 animations Sou cearense, cearense, sou destes ares O meu nome vou cantando pelo sertão Jangadeiro, jangadeiro, filho dos mares Pelas ondas murmurando minha canção Sou cearense, cearense, sou destes ares O meu nome vou cantando pelo sertão Jangadeiro, jangadeiro, filho dos mares Pelas ondas murmurando minha canção Obrigada pela atenção, obrigada ao pessoal do som, pela gentileza Por favor, continue no palco, por gentileza Nosso aplauso mais uma vez, Grupo Miraira Bom dia, quem faz a entrega da lembrança que a gente entrega anualmente do nosso festival Hoje é a nossa querida Grow, Graça Martins Querida Graça Martins, por favor, faça essa honra aqui do festival Pra Luiz Marcene, pra todo o Miraira Merecem, parabéns pelo trabalho Sou fã, sou fã de carteirinha do Miraira e de todo mundo aqui Obrigado